Pronto Na semana passada, pessoal A gente ficou Comecei a falar pra vocês Dos principais históricos do iluminismo E eu parei justamente Em Montesquieu E eu falei pra vocês que o Montesquieu Vale uma aula toda De tão importante Que ele é A gente Como eu disse a vocês, a gente tem muitos iluministas Se eu for falar De detalhar o que cada um Escreveu A influência de cada um Em determinados aspectos Da nossa realidade A gente passaria A gente teria um custo de seis meses Mais ou menos Certo? Mas eu quero focar Em Montesquieu, por quê? Porque a gente vive uma situação Política De organização do Estado Brasileiro Um pouco caótica, né? Como vocês sabem E eu vejo Muita gente Mas muita gente mesmo Sem Conseguir Compreender ou entender O Estado E como é que cada um Funciona Certo? Além de tudo Muitas pessoas Muitas pessoas Não entendem bem As funções políticas E as funções públicas Dos agentes Que a gente tem No nosso Estado E também O que cada poder Faz O que compete A cada poder E quando a gente vai Na nossa Constituição Pessoal A atual Constituição nossa Que é a Constituição De 1988 Que a gente chama De Constituição Cidadã A nossa atual Constituição Ela Usa Certo? Dentro da sua Estrutura De organização A teoria Dos três Poderes Do Montesquieu Certo? O Montesquieu Ele era Um barão Francês Ok? Ele viveu Ele viveu Em pleno Absolutismo Monárquico Em pleno Governo De Luiz XV Ele não chegou A pegar Luiz XVI Porque ele morreu Antes E ele Como jurista Ele entendia O funcionamento Do antigo regime E ele compreendia A A estrutura Que o antigo regime Se baseou Para elaborar Seu corpo Jurídico Certo? Outra coisa Que eu queria Falar para vocês Meus queridos É Se em algum momento Certo? Porque Essa aula aqui Vai parecer uma aula De direito Não vai nem parecer Uma aula de história Se em algum momento Vocês sentirem Dificuldade Não entenderem Alguma palavra Algum conceito Por favor Peça para explicar Certo? Peça para eu explicar De novo Não tenham medo Só falar no chefe Então bora lá O Montesquieu Ele conhecia A estrutura Do antigo regime E quando a gente Ia lá Para a estrutura Do antigo regime A gente sabia Que Numa monarquia Absoluta Quem é que Concentra os poderes Do estado Na sua mão? O rei O rei É por isso Que a gente usa Monarca absoluto O termo Monarca absoluto Porque ele é Literalmente O cara que Concentra o poder Em suas mãos O poder político Em suas mãos Então Se você fala De poder econômico Ou da estrutura Econômica do estado Quem mandava Era o rei Se você pensa Dentro de uma estrutura Legislativa De organização De criação de leis De tudo isso Era o rei E se você pensa Do ponto de vista Jurídico Quem dava a sentença E quem fazia E quem exercia O domínio Dessa relação Também era o rei Então em uma monarquia Ou seja No caso de dúvida Marque o rei No antigo regime Tenha nem dúvida Ítalo Tenha nem dúvida Falou do antigo regime Concentra na mão do rei Literalmente Concentra na mão do rei É só lembrar Do Maquiavel É só lembrar Principalmente Do Bolsoê Porque aquela teoria Do direito divino Do Bolsoê Ele vai ganhar Uma amplitude Principalmente Para as massas Muito maior Do que A do Maquiavel O que a gente Fala de Maquiavel Aqui Se você volta Quatro séculos Cinco séculos Para aquela época Quem lia Maquiavel Era A elite da elite Da elite Quando você Está falando Do Bolsoê Era quem interessava Também quem podia Quem era Alfabetizado Que era uma porcentagem Mínima da população A gente está falando Aqui de Talvez 10% Da população Da Europa Era alfabetizada No período O processo O processo De alfabetização Era só Estendido Bem depois Bem depois Com a reforma Do Estado Enfim Mas quando a gente Está falando Do Bolsoê E da teoria Do direito divino Mesmo as pessoas Que não liam O Bolsoê Ouviram falar Porque era o ponto Que mais batia Na população A ideia De que o rei Está lá Porque Deus quis E era isso Que pegava Na população Certo E essa Concentração Absoluta Hoje em dia Logicamente É visto Como algo Irreal Mas naquela época Tinha uma força Absoluta Tanto é Que os reis Só faziam Galgar mais parâmetros E com os problemas Que o antigo regime Estava tendo O Montesquieu Ele vai justamente Fazer uma análise Maravilhosa Da estrutura Do antigo regime Para depois Disso Bater nele Para depois Disso Dizer Olha A gente pode fazer Uma coisa melhor Do que isso Que está aí E Desculpem pessoal Porque é que está Na hora do almoço Se eu Não tenho comida Aqui Eu não tenho comida Nem posso sair de casa Estou morrendo de fogo Roubei as coisas do voo Para poder me manter vivo E aí O que é que acontece O Montesquieu Ele vai escrever Um livro Muito famoso Chamado O Espírito das Leis Na qual ele vai Exercer Destrinchar O funcionamento Do antigo regime De como funcionava O monopólio do poder Na mão do rei De como ele exercia Esse domínio absoluto De como ele Fazia todas aquelas Práticas que a gente Estudou aqui Quando estava falando De antigo regime Para depois Propor uma solução E aí Ele vai chegar E vai dizer Olha Quando Nós pegamos O poder político E Esse poder político Ele fica concentrado Na mão De uma única figura A tendência É da gente ter Um abuso Absurdo Desse poder E um uso Falho Problemático Desse poder Até chegar O momento Em que o Estado Não vai conseguir Mais ser governado Diante Dessa autoridade Que era parte Do que a França Estava vivendo No período Os Gastos Do Luís XIV Na construção Do Palácio De Versalhes Naquela forma Naquelas coisas Que ele exercia Fez com que Tanto o rei Luís XV Quanto o rei Luís XVI Que vai ser o rei De Agolado Na Revolução Francesa Passassem por Problemas financeiros Gigantescos Nas finanças Do Estado Francês Então Montesquieu Ele vai justamente Pressionar Essa ferida Ele vai justamente Pressionar Esse Digamos assim Este problema Que os iluministas Estavam falando Criticando o antigo regime Criticando o antigo regime Mas muitos deles Não propõem Nenhum tipo de reforma É aí Que O Montesquieu Vai entrar No seu livro Espírito das Leis Ele vai dizer Olha A gente vai Pegar O poder Central O que a gente vai chamar De poder político Ou poder do Estado Certo? E a gente vai Dividi-lo A gente vai Reparti-lo Porque quando a gente Consegue repartir Esse poder A gente Consegue Gerenciar Melhor Eu acho que vocês Já ouviram aquela frase Do dividir para conquistar Não é uma frase nova Logicamente Mas é uma frase Que cai muito bem Para Para esse momento Do que o Montesquieu Estava falando Do que o Montesquieu Estava Estava escrevendo Certo? Assim Ele vai pegar E vai dividir Os três poderes Desculpa Vai dividir O poder do Estado Em três Que eu acho Que vocês já conhecem Legislativo Executivo EU Judiciário Certo? Então Cada poder Vai possuir Uma função Dentro Dentro do Estado Certo? Dentro da organização Total do Estado E cada poder Vai ter os seus membros Que vão fazer Parte dessa Estrutura Ok? Quando a gente Está falando Do poder Legislativo Pessoal Qual a função Do poder Legislativo? Criar as leis Perfeito Então A função Do poder Legislativo É Desenvolver Leis Vou botar aqui Criar leis Exatamente Como você Diz Então Quando a gente Pega O Brasil Hoje Quais são As três Instâncias Desculpa Quais são As quatro Instâncias Legislativas Deputados Senadores E vereadores Você está falando Dos membros Do poder Isso é outra coisa Eu estou falando Dos Dos poderes Em si Uma coisa São os membros Desse poder Outra coisa É O poder Em si A gente Tem quatro Assembleia Dos vereadores Como você Falou Dos vereadores Na verdade Não é Assembleia Desculpa Câmara Dos vereadores Câmara Assembleias Legislativas Vou botar no plural Porque vocês sabem Que a gente tem Os deputados Estaduais Dentro dos seus Respetivos Estados E a gente Também tem Os deputados Federais Na casa Legislativa Lá em Brasília Certo E a gente Também tem O Senado Concorda comigo? E esses Senadores Possuem Funções Que são Parecidas Certo Dentro Dentro Às vezes Muita gente Confunde Senadores E deputados Porque eles Realmente Possuem Algumas funções Parecidas Mas também Eles possuem Funções Diferentes Que eu vou Explicar Para vocês Então Então quando Eu vou Dizer Quando Vou dizer Falando Impeachment Para você Quando estamos Falando Do poder Legislativo Aí eu vou Botar Função Do poder Legislativo Criar leis Membros Do poder Legislativo Como então Falou Vereadores Deputados Estaduais E federais E os Senadores Alguma dúvida Pessoal No poder Legislativo De boa É porque Meu chat Não está Está aqui Quando Nós falamos Do poder Executivo Qual é a sua Função Pessoal Qual a função Do poder Executivo É administrar Ítalo Esqueci Na dúvida Olha a raiz Da palavra Executivo Executar Executar As leis Beleza Então a função Do poder Executivo É Executar As leis Certo O poder Executivo Pessoal Não Cria Leis Certo Vou repetir Para vocês O poder Executivo Ele é um poder Executor Ele vai aplicar As leis Que foram criadas Ou as determinações Do poder Judiciário Certo Ele não vai Criar lei Não pode Criar lei Certo Não pode Quais são os Membros Desse poder Executivo Ligam para mim Prefeito Governador E presidente Prefeitos Governadores E presidente Da república Fácil Sem bronca Por enquanto Poder Judiciário Qual a função Do poder Judiciário E aí Sim Qual a função Do poder Judiciário Ei Não só tem Ita Nessa aula Não Viu Meu irmão Vocês tem Que participar Por favor Ninguém Fazer com que a justiça Funcione Não Simples Eles são Fiscal das leis A função Do poder Judiciário É de atuar Como fiscal Das leis Eles que vão dizer Olha Essa lei Está conforme A constituição Essa lei Ela realmente Está escrita Da maneira Correta Essa lei Pode passar Então Eles vão atuar Como fiscal Dessas leis Eles vão ver No que essas leis Tem de certas E o que essas leis Tem de erradas Certo? Então A função Do poder Judiciário É atuar Como fiscal Delas Tranquilo? Espero que sim E os seus membros? Quais são os membros Do poder? E isso Miguel? Exatamente Ministros 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 STF 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 STJ Tem um monte O que mais? Vou dizer aqui A gente passa Dita Diga um Mais um Que eu digo o resto Começa com J Eu até botei o J Eu até botei o J aqui Botei o U Botei o I Botei o Z Juiz Juiz é membro Do poder Judiciário Beleza? É Desembargadores Também são membros Qual a diferença entre Embargador e desembargador? Nunca soube Promotores Como é Eitan? Desculpa Qual a diferença entre Embargador e desembargador? Embargador não existe Estou ficando doido Não existe esse cargo público Certo? Não existe esse cargo público Ela pode até ser uma palavra Que eu também não conheço Depois você dá um Google aí Agora eu fiquei curioso Deixa eu dar um Google aqui Ver se existe essa palavra aqui Embargador Embargador Ainda bem que a gente tem um Google, né? Embargador Adjetivo Substantivo Masculino O mesmo que Embargante O que é Embargante? Vamos ver o que é Embargante, né? Embargante Aquele que embarga É o que Interpõe embargos Certo? Embargos? Embargos Eu acho que embarga É uma espécie de petição É uma espécie de petição Eu lembro porque tem Os embargos declaratórios Que o STF propôs Por exemplo Certo? Então deve ser um pedido Ou uma formalização de algo Depois Aqui O que é um embargante no processo? O termo embargante Diz respeito A pessoa que embarga Isto é Apresenta o embargo de declaração Ou embargo à execução Já o termo embargado Remete a pessoa que sofre O embargo O embargo de declaração Pode ser um pedido Quando uma decisão do juiz Possui algum tipo de erro Tranquilo? Pelo menos tem alguma coisa a ver Pelo menos isso Mas o correto é Quer dizer O membro do poder judiciário É o desembargador Certo? É o desembargador Dentro do poder judiciário Que hoje no Brasil É o grupo que recebe Os melhores salários Dentro Dentro do funcionalismo público Para vocês terem uma noção É Um membro do ministério público O membro do ministério público Concussado Com a graduação Formou em direito Fez o concurso e passou Ele ganha 28 mil reais inicial Por mês Se a gente está falando É 36 É Mas o salário do De um membro do ministério público É 28 Se for juiz É maior Certo? Mas a gente está falando Dos membros do ministério público Que a gente chama de procuradores É Sim, muito bem Mas é inicial A gente está falando aqui De coisa inicial Viu, pessoal? Se eu, enquanto professor Termino meu doutorado Preste concurso público Para ser professor De uma universidade federal Com doutorado Eu começo ganhando 12 mil reais por mês Menos da metade Do que um Promotor público Que é um membro do ministério público Mesmo fazendo 5 anos de graduação Dois anos de mestrado Quatro anos de doutorado Passe no concurso Estude para passar no concurso Dois mil reais inicial É por isso Que Muitas pessoas falam Que a gente tem No poder judiciário Uma elite Burocrática Do funcionalismo público Porque eles ganham Os melhores salários No Brasil E Por eles serem Os membros Do poder judiciário Ninguém consegue Reduzir Os seus próprios salários É por isso Que o juiz Recebe Auxílio moradia Mesmo morando No mesmo município É por isso Que o juiz Recebe auxílio paletó É por isso Que o salário Do juiz É por isso Que o salário Do juiz Sempre ultrapassa O limite Constitucional De 39 mil reais Por mês Sempre Sempre É difícil Você encontrar um juiz Que ganhe menos Que isso Porque você vai Acumulando Essas benesses E ele pode Ditar o próprio salário Ele vai receber Menos Detalhe O governo lançou Uma medida De reforma administrativa Certo Ontem Que não altera O salário Dessa galera Do judiciário Que não altera O salário Da galera Do legislativo Que é outra galera Que ganha muito Certo Um consultor legislativo Começa ganhando 22 mil reais Por mês E também Não altera Salário dos militares Para variar A gente sabe Por quê Continuando A gente viu aqui A parte teórica Da teoria Dos três poderes Certo Eu vou falar Eu vou falar agora Do que a gente Exerce na prática Dessa teoria Dos três poderes No nosso país Certo No nosso país Existe Pessoal Um sistema Certo Por quê? A ideia De quando Montesquieu Elaborou A teoria Dos três poderes Era de que Nenhum Eu vou até Falar duas vezes Para vocês Quando Montesquieu Elaborou a teoria Dos três poderes Ele Elaborou Afirmando O seguinte Nenhum poder Pode Se sobrepor Aos demais poderes Todos os três poderes Eles são Hierarquicamente Iguais Vou repetir Quando Montesquieu Elaborou A teoria Dos três poderes O Montesquieu Elaborou A teoria Afirmando Que Todos os três poderes São Hierarquicamente Iguais E que Nenhum Deles Vai Poder Se Sobrepor Aos Demais Todo mundo Entendeu Isso? Ficou Alguma dúvida? Ficou complicado Isso? Beleza Agora Eu vou fazer A seguinte Pergunta Para Vocês Qual Dos Três Poderes Teria Ou Tem Essa tendência De querer Ter mais poder E querer Se sobrepor Aos demais Quais O que vocês O judiciário Ítalo Me explique Desenvolva Por que o judiciário Que você acha Por que o que você acha As palavras Porque como ele está ali Entre aspas Para Fiscalizar Certo Ele tem o poder De Não posso dizer De De interferir De interferir nos demais De interferir nos demais Você pensaria Entendo Não é o judiciário Certo Ítalo O poder que tem A tendência De sobrepor Os demais Historicamente Inclusive É o poder Executivo Certo? Porque o poder Executivo Além de ser O maior poder Dos três Ele é o que reúne O poder Que a gente chama De monopólio Da violência Quem é o comandante Em chefe Do exército? É o ministro Do STF? Não É quem? O presidente Quem é o chefe Comandante em chefe Da polícia militar De cada estado? Governador Entende? Porque esse é o poder Que tem a tendência De sobrepor Os demais Eu tinha esquecido Esses pequenos detalhes Pequeno detalhe Voltando O monopólio Da violência Foi um conceito Escrevei O monopólio Da violência Foi um conceito Elaborado Por um cara Chamado Weber Max Weber Num livro A ética protestante E o espírito do capitalismo Sociologia Certo? E ele vai dizer Que o estado Ele tem que exercer Esse controle Da violência Sobre os membros Para que o estado Não caia numa barbárie E aí quem tem Esse monopólio Da violência Do estado É No final das contas O chefe Do poder executivo Por ele ser o comandante Chefe do exército E tudo mais Historicamente Exemplos práticos Todas as ditaduras São ditaduras São ditaduras Do executivo Ditadura militar Do Brasil Daquela de 64 85 Era Vargas Certo? Nazismo Hitler Era chefe Do poder executivo Franquismo Guilherme Franck Era chefe Do poder executivo Certo? Pega União Soviética Ditadura Stalinista Stalin Era chefe Do poder Executivo Certo? Então o poder Que Tem a tendência De Se sobrepor A os demais É o poder Executivo Certo? Por ele ser o maior Também Eu como professor Eu sou membro Do poder executivo Quando eu Sou um professor Concussado Do estado Então eu sou membro Do poder executivo Eu respondo Ao governador Eu crio as coisas Como membro Do poder Executivo Certo? Então Como o presidente Ele meio que representa O que foi o rei Principalmente no Brasil Aqui no Brasil A gente tem uma tendência Enorme De achar que Tudo tem que ser resolvido Via presidencial Que é o presidente Que resolve tudo Que é o governador É o prefeito Que resolve tudo Então Meio que se pensa O presidente Como um reizinho E tudo E é sabendo disso Que Se criou Certo? Um sistema Para manter Essa igualdade Para tentar fazer Com que nenhum poder Se sobreponha Aos demais O nome desse sistema É chamado de Sistema de freios E contrapesos Já ouviram falar? Em inglês Check and balances Já ouviram falar Desse sistema? Nunca? Tranquilo O sistema de freios E contrapesos Não é que ele tem Um poder sobre uma coisa Só que Alguém Vai ter um poder Sobre ele Para ele não exceder Isso É quase isso É quase isso A ideia é essa mesmo O conceito Ele vem Da criação De estratégias Na relação Entre os três poderes Para que cada um Gerencie O que o outro Poder está fazendo Para que eles Não tentem Se sobrepor Aos outros Então Por exemplo Quem é Que escolhe O ministro Do STF? Do STF? O presidente Não é o presidente Da república? Você acha que Isso é uma interferência Do presidente No poder judiciário? Imagina Se quem escolhesse Os ministros do STF Fossem Os próprios Membros Do poder judiciário Imagine o poder Que esse poder judiciário Iria ter Então É justamente Para a gente Deixar os poderes Iguais Que a gente Estabelece Esse processo Na escolha Do membro Só que o presidente Vai estar escolhendo Quem vai julgar ele Não 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 funciona assim Por que Ítalo? Mesmo que o presidente Escolha uma pessoa Que ajude Certo? Essa pessoa Que é escolhida Pelo presidente Ela tem que ser Aprovada Pelo Senado Então Quando o presidente Escolhe E diz Se eu quero Oswaldo Falcão Para ser ministro Do STF Oswaldo Falcão Vai ter que ir Na frente Do plenário Do Senado E ele vai ser Sabatinado Pelos senadores E depois De horas Sendo sabatinado Os senadores Vão aprovar Ou reprovar Sua escolha Ou seja Para que Não aconteça Isso Que você está Dizendo Existe o sistema De freios E contrapesos O membro Do poder executivo Escolhe Aquela pessoa O poder legislativo É a pessoa Que vai É o poder Desculpa Que vai autorizar Ou não A escolha Daquela pessoa E só Com a aprovação Do poder legislativo Que a pessoa Vira Ministra Ou ministro Do STF Ou do STJ Entenderam Esse sistema De freios E contrapesos Vou repetir É tipo isso Eu tenho um carro E preciso passar Numa ponte Só que eu tenho Que pagar um pedágio E aí O dono do pedágio Está cobrando Um É uma analogia Bem Não tem cobrança Não tem cobrança Bora lá Eu vou dizer Eu vou dizer assim Para você Virar Ministro Do STF Certo Você precisa ser Quando você fala Ministro Do STF A gente está falando Do poder judiciário Você está falando Poder judiciário Para você virar Ministro Do STF Você precisa Ser Escolhido Pelo Presidente da República Depois que o seu nome A escolha É o poder Legislativo Então Vamos supor Que o presidente Da República Indique Oswaldo Falcão Para o cargo De ministro Do STF E Oswaldo Falcão Ele é sabatinado Pelo poder Legislativo E o poder Legislativo Não autoriza A escolha Ele vai virar Ministro Do STF Não O presidente Da República Vai ter que escolher Outro Que vai ser Sabatinado De novo Até ser aprovado Isso é Sistema De freios E Contrapesos O poder Executivo E o poder Legislativo Controlam O poder Judiciário Para ele não Se sobrepor Aos demais E cada um Pessoal Não que eu saiba Não que eu saiba Pode acontecer Duzentas vezes Até ser aprovado Até ser aprovado Eu vou dar Outro exemplo Desse sistema De freios E contrapesos Vocês já ouviram Falar da LOA A LOA Significa Lei Orçamentária Anual Todo ano Pessoal O poder Executivo Ele precisa Enviar Certo Para o poder Legislativo Tudo aquilo Que ele vai Gastar no ano Então Por exemplo A gente vai ter O ano De 2021 Então O poder Executivo Ele vai Enviar Uma LOA O poder Executivo Inclusive Enviou Até ontem Que era o Prazo Máximo Ele envia A lei Orçamentária Anual Para o poder Legislativo Dizendo Tudo O que ele Vai gastar No ano De 2021 Tudo Vou gastar 100 na educação 200 na saúde 300 na economia 200 na cultura 400 reais No meio ambiente E assim vai Ele tem que detalhar Tudo 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 Todos os seus gastos E o poder Legislativo Ele vai Autorizar Permitir Ou não Se o poder Legislativo Não concordar Com a lei Orçamentária Anual E não aprovar O presidente Da república Fica proibido De gastar Dinheiro Ou seja O poder Legislativo Ele está Exercendo Uma função De freio E contrapeso Do poder Executivo Repetindo O poder Legislativo Vai estar Exercendo Uma função De freio E contrapeso No poder Executivo Todo mundo Entendeu isso? Querem outro Exemplo? Se quiser Eu posso Dar Dezenas De exemplos De sistema De freio E contrapeso Pra você Tem outro Que é muito 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 Importante O processo De impeachment De um presidente Da república Certo? O processo De impeachment De um presidente Da república É quando você Retira o presidente Que foi Democraticamente eleito Do cargo Quando ele Comete Ou Um crime Ou Um desvio Público Um problema Público Como é que funciona O processo De impeachment? Quem abre O processo De impeachment É o poder Legislativo Ele vota Pela abertura Ou Pela não abertura Do processo De impeachment Ou seja O poder Legislativo Ele está Exercendo Uma função De contrapeso Com o poder Executivo Depois Depois disso O presidente Ele é afastado Do cargo Durante seis meses Assume o vice E o presidente Vai ter um julgamento Esse julgamento Vai ser feito Pelo senado Tá E a diferença Entre a função Da câmara E a função Do senado Certo? Um exemplo De coisas Diferentes Depois Ele vai ser Julgado Nessa câmara E quem Chancela A prova É o ministro Do STF Não Miguel Porque o poder Executivo Também exerce Essa função O poder judiciário Também exerce Essa função Os três Exercem Essa função Ao mesmo tempo Certo? Eu dei Exemplo aqui De controle Do poder Executivo Mas a gente Pode ter Outras funções Certo? Eu estou falando Porque é o executivo Que tem a tendência De sobrepor Os demais Eu vou dar Uma pausa Aqui E vou pedir Para vocês Voltarem Só para terminar Esse assunto Com vocês Tá certo?